E aí, pessoal? Eu custei um pouco a fazer esse vídeo porque é um filme muito complicado, de três horas. Então, a gente vai falar aqui do Buu, Tem Medo. Eu tava com muita vontade de assistir, mas ainda bem que eu não acabei assistindo no cinema, porque ia ser, eu acho que uma experiência não tão legal, porque três horas no cinema, se é um filme muito, muito bom, que te prende, ok. Agora, se é um filme bizarro, que nem esse, que tu não sabe o que tá acontecendo, tu não sabe o que esperar, aí é meio complicado, né? Então, o Ari Aster nos deu outro filme bizarro desses. Eu gosto muito dos outros filmes dele, principalmente o Midsommar. Eu fiquei com um trauma muito grande, assim, da sociedade depois de ver esse filme. Mas, Buu Tem Medo, vamos por partes, né? Os atores estão impecáveis, realmente, o Joaquim Fênix, ele tem um talento de fazer pessoas loucas. Totalmente, um talento incrível dele, né? Não é só o Coringa. Aí, aqui também, a gente tem todas as transições, né? Então, ele tem ele pequenininho ali, que pegaram um ator muito parecido com ele, que eu achei até que eu tava dentro do Dark, pela semelhança, assim, entre os atores, né? E, enfim, tem umas outras pessoas ali também, famosas. Até umas famosas que fazia tempo que eu não via, que nem a Amy Ryan, né? O Nathan Lane. O Bill Harder faz um papel bem rapidinho ali. E o Richard Kine também. Enfim, né? Mas, eu realmente fiquei muito impressionada. Foi com a bizarrice do filme. Porque aqui, a gente não entende o que que tá acontecendo um segundo só. Eu vi várias análises. Eu acho que o Aliaster viajou em algumas declarações dele, que ele disse também que ele tava tentando recriar um outro Senhor dos Anéis aí, de três horas, épico. Mas, na verdade, a história meio que se perde. Então, eu não vou contar aqui toda a história, porque eu nem lembro, assim, de cabeça. Eu não anotei muita coisa, porque realmente é um turbilhão de coisas. Eu nem consegui ver o filme inteiro num dia só. Mas, a princípio, é um filme que as pessoas da psicanálise, eu acho que conseguiriam, assim, explicar bem melhor. Porque tem muita coisa a ver com a mãe dele. Tem esse medo dele. Tem uma coisa, assim, que ali parece que sente que ou ele fica inventando desculpas pra ele mesmo pra não fazer as coisas e tal. Porque tem a versão da mãe e tem a versão dele. E saber o que que tá acontecendo, a gente não entende. Porque parece que ele ama muito a mãe dele, que ele tem, né, acontece um fato ali que ele fica em cólicas, que ele não consegue ver a mãe dele e ele precisa. Então, ele sofre, sofre, sofre. Mas, depois, a mãe dele dá um outro parecer sobre ele, que aí a gente já não tem certeza se ele realmente era um bom filho ou ele tava passando pra nós que ele era um bom filho. Porque, na verdade, ele tem medo de tudo. Ele mora num apartamento e ele tem medo que as pessoas invadam o apartamento dele. E tem cenas muito chocantes das pessoas realmente invadindo o apartamento dele, só que na cabeça dele, né? Então, eu não sei, assim, diagnosticar, né, o que que ele teria, se é uma esquizofrenia, um paranoide, alguma coisa assim, mas que ele realmente tinha medo de tudo e aí, do nada, ele aparece numa... Ele é atropelado e aparece numa casa que eu até achei que seria um hospital, porque tem outras pessoas se recuperando, mas, na verdade, não. É uma casa que tá ali, o pessoal tá cuidando dele e vira uma loucura só. Então, gente, não tem explicação as coisas ali. Eu pensei, tá, vamos até o final do... o meio do filme, que a gente vai conseguir alguma coisa. Aí mostra uma passagem dele menor, né, que ele conhece a guriazinha, que ele ainda guarda a foto, que isso aí é uma coisa, assim, pra mostrar que ele não amadureceu, né, que ele permaneceu, assim, criança, com aquela ideia que ele ia encontrar a criancinha ali da foto pra namorar ou coisa assim. Então, aí a gente já vê que é bem esquisito, né, que tem alguma coisa estranha no ar, e que é a Elaine, né, que ele era apaixonado pela Elaine e tal. E aí, ele fica numa saga pra conseguir ir pra um lugar, não vou falar aqui pra onde, pra não entregar tudo também, mas ele quer porque quer chegar lá num local, e aí que a coisa começa a complicar, porque tudo começa a impedir ele, e a gente não sabe se realmente ele tá sendo impedido, o que que tá acontecendo, por que que, né, o que que tá acontecendo, e aí ele resolve fugir, consegue fugir dessa casa, e vai pro meio da floresta. Ok, pensei, né, vai pro meio da floresta, vai acontecer alguma coisa ali interessante? Não. Parece, assim, que tu entra numa viagem de LSD, misturado com êxtase, misturado com sei lá, mas o quê? E aí tu bota uma trilha sonora do Pink Floyd, e tu para no meio do filme, com uma reviravolta, que tu não entende nada, e começa um teatro, eles mostrando a vida dele, e que ele teria filhos, e tudo mais, mas, gente, e aí aquela cena, que mostra ali com a mãe, a gente já tem uma ideia, que a mãe é muito protetora, muito controladora, e até um pouco meio complexo de édipo a coisa, e ela também com algum problema ali, parece, assim, que ninguém pode se aproximar dele, que meio que ele é dela, uma coisa muito estranha, que não fica, né, explicado. E aí aqui, eu vou dar alguns spoilers, que são cenas, assim, que eu fiquei, what? Tá? Que, que nem assim, aquela cena que ele tá lá na cama, com a mulher, né, que aí finalmente, ele vai ter aquela vez ali com ele, e aí acontece aquela coisa ali, a mulher morre, e ele, aí recém tinha descoberto, que ele não poderia fazer isso, mas na verdade aí, então ele não morreu, que nem o pai dele, porque o pai dele morreu fazendo isso, e a mulher morreu, e aí a mulher simplesmente sai de cena ali, sendo carregada, né, durinha, já morta, e a mãe dele entra, e a mãe dele tava morta, e agora tá viva, então meu Deus do céu, e o filme termina, de uma maneira que eu lembrei muito, o The Uau, do Alan Parker, né, porque se fecha, um estádio, igual se fecha o muro, né, no Pink, e começa uma corte, igual a do The Trio, e aí eles começam a julgar ali, os fatos dele, tem uma pessoa até defendendo, e ele tá com aquela cara assim, não sei o que tá acontecendo, então muitas vezes eu relacionei, com esse filme do The Uau, eles poderiam até ter usado uma música do Pink Floyd, que eu acho que combinaria muito, assim, nessa reclusão dele, porque ele começa a se tornar uma pessoa, mais louca impossível, e até agora, eu não entendi esse filme, eu queria que o Arias, ele nos dissesse, que porra, que ele tá fazendo, O Arias, o Arias. O Arias. O Arias.